Do alto nem é preciso procurar muito. Em telhados espalhados pelo país, lá estão elas. As placas de energia fotovoltaica. A produção de eletricidade a partir da luz do sol é um caminho sem volta. Essa forma de geração de energia é sinônimo também de economia em todo o mundo. Leandro Lages não pensou duas vezes e instalou as placas. Quando eu levo em consideração a economia que eu faria, muito embora seja um investimento maior logo no início, para quem vai pagar a vista, para quem vai financiar também é vantajoso, num horizonte de dois, três anos eu já consigo recuperar esse dinheiro. E eu fico com a economia aí durante todo o restante do tempo. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica mostra que o Brasil superou a marca de dois milhões de sistemas solares instalados. São 22 gigawatts de potência em empreendimentos públicos, privados ou rurais. Teresina é a quinta capital que mais investe em energia solar. O Piauí se destacou muito e aí a gente vai falar sobre as duas gerações. Geração centralizada e a geração distribuída. Geração centralizada tornou o Piauí o terceiro maior produtor e na geração distribuída o Piauí está em 17º e vem crescendo. No começo de 2023, a energia solar ultrapassou a fonte eólica, que é gerada pela força do vento e ocupa hoje o segundo lugar na matriz elétrica brasileira. De toda a potência instalada no país, 14,3% vem da energia solar. Para 2023, a projeção é uma produção entre 25 e 28 gigawatts. Nos próximos quatro anos serão construídos 46 usinas solares. E isso são vários campos de trabalho que serão abertos. Esses dois milhões de sistemas fotovoltaicos abastecem quase 3 milhões de unidades consumidoras e representam quase 3% do número total de unidades consumidoras existentes no país. São 5.530 municípios em todos os estados, com grande parte da população utilizando a energia fotovoltaica. Destaque para São Paulo, Rio Grande do Sul, Pará e Minas Gerais. Acima de tudo, a energia solar é uma energia limpa, ou seja, ajuda a proteger matas e rios. No Piauí, a alta incidência de radiação solar ajuda a fortalecer este segmento da economia. Teresina ocupa hoje a quarta posição no ranking nacional no número de imóveis com instalações fotovoltaicas. Entre 2015 e 2023, o investimento foi de 12 bilhões de reais. O Piauí ocupa hoje o segundo lugar no ranking nacional na geração de energia fotovoltaica centralizada, com grandes empresas que se instalaram aqui e hoje produzem energia solar para o país. Os locais onde tem uma maior exposição solar é que vai gerar uma maior quantidade de energia solar. E o Piauí nessa situação é um privilegiado, porque nós estamos na linha do Equador. Então, o tempo de exposição solar aqui é muito grande em relação aos outros locais do mundo. Então, todo o estado do Piauí, ele é colocado para isso. Do Inocêncio, por exemplo, aqui no Piauí, ele tem o maior parque de energia fotovoltaica da América Latina. São dois milhões de painéis. Isso gerando energia direto. Então, o futuro do Piauí vai ser um grande produtor de energia solar, que vai levar a uma outra situação, que é a produção de hidrogênio verde. Em toda a cadeia produtiva da energia solar, foram gerados 750 mil vagas de trabalho entre 2015 e 2023. Vagas que vão desde instaladores e montadores a fabricantes, engenheiros e vendedores. Um mercado em alta, como o calor no Piauí. Os bancos criaram linhas exclusivas para a energia solar. O BNB financia, a Caixa Econômica financia, o Banco do Brasil financia, a Cicob financia, a Bradeira. Todo mundo hoje financia sistema fotovoltaico. E o que acontece? O que você paga... É um negócio interessante. O valor do sistema que você implanta, quando você parcela, o valor que você paga de luz, provavelmente vai ser o valor que você vai pagar de parcela, ou um pouco menor. Então, só a título de exemplo. Um sistema que produz mil quilowatts por mês, ele vai custar mais ou menos entre 20 e 24 mil reais. Vai depender muito do preço dos painéis. Se essa pessoa pagava entre 800 e 900 reais por mês de luz, ela vai pagar 800 reais por sistema. E vai pagar, pericatorial, 30 reais. 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 A CIDADE NO BRASIL